E aí galera, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Cult of the Lamb e eu estou aqui hoje com minha amiga Tiki Oi Ai eu adorei isso Ai perfeição, eu adorei o meu cut Ai Quer fazer as honras? Quero, quero Qual que vai ser o nome dele? É Clebinho Ele vai ser Clebinho veadinho Deixa eu ver Pronto, perfeito Perfeito Clebinho, nosso primeiro signo Leal Pode falar com o meu prazer Você vai catar madeira Pegar cepo de madeira É Ai gente Porra, agora não tem missão Desse modo não tem missão Cara Esqueci aqui porque eu jogava no controle Precisamos de pedra, vamos pegar pedra Vamos pegar pedra E aí, uma cocaína Porra, tá de noite já que a gente tá cansada Eu tô fraco Você é fraco Vou fazer aqui rapidão Uma coisa pra comer Vai ficar aqui no cantinho Não tem espaço aqui no cantinho Vai ficar Vai ficar aqui Precisamos de cama Como é que faz cama mesmo? Nem eu lembro Mas Nós não tem cama desbloqueada Eu quero Sim Pô, aqui eu acho melhor Eu deixar pra quando tiver mais seguidor É louco Consigo Vai passar uns 5 dias Daí ela tá lá Tem que abrir a porta Você vai fazer o negócio assim? Abre Tem que andar até a porta pra abrir a porta Pra voltar aqui Aí tu tá só olhando Fomos matar a criatura É só pra mim O meu gráfico tá todo coisado Tipo É Como assim coisado? O meu gráfico tá uma bosta Ah, o remote play às vezes é um lixo É, velho Não, a gente também foi assim Escolhe aí primeiro Ai, pera Ah, tá Eu sou outro Meu Deus Escolha pink Escolha Ah, eu? Beleza Eu adoro um machadinho Ah Tá Escolhe aí Escolhe o CC aqui primeiro E aí Bora Também Como é que eu jogo mesmo? No canto Jogou Como é que eu jogo no canto Porra Ah, tá É o quadrado que eu ataco Beleza Eu ia falar Não, mas eu desço a porra desse machado Será que eu posso dar a dano? Deixa eu testar aqui Não Não Que bom, mano Que bom, mano Mais um lixo e dez Oh não Oh não, como pode ser Você foi pós sua lâmina, cordeiro Eu tô do... Ah, uma bozinha Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Com licença Eu vou ser muito feliz Direito a esquerda? Ou não? Que carta? Ah, a carta vai ser Pra gente achar o... Ah, tá aqui Eu nem vi Faz as honras aí Mas... Eu não consigo É só tu Apetra, deixa eu me desaproximar É Aí Qual? É... Eu acho que... Ah, se eu pegar um Eu acho que você pega a outra Ah, tá Tanto faz Então, dá mesmo É, tô... Ah, não É, sim Ah, a gente tem vida diferente Acabei de ver Então, é porque Uma era... Uma era extra coração E a outra era o... Cheirinho Aí, tipo... Ai Porra, minha é muito boa Vou pegar a graminha Porque daqui a pouco Vamos comer grama Vou ter que fazer cama, véi Pera, faz... Grama... Que? Como faz com grama? É, não sei Mas dá pra comer grama Quando tu pega o negócio Do... Porra, tava Tô confundindo muito Pink, socorro Acontece Eu acho Pelo menos Eu tô achando Que você é o... Que eu sou o... A... 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 A cabri... A cabri... A cabri... A cabri... A cabri... A cabri... É... É... É o... E aí? Opa, tem osso aqui E aí? Aqui Amém, Deus Nossa, minha voz falhou Agora é bonita Tá, qual que a gente vai? É... Pedra tem muito no culto, né? Eu acho E vamos então nas coisas Vamos na comida Comer é bom Eu tenho preguiça De pegar a frutinha Olha um esquilo É isso Tadinho Filezinha, mano Ó O tio Olha que fofinho Esse bicho Já era Já era Já era Já era Meu bicho Cocô Mano Mais uma Nossa, eu acho Deu uma cagada Ai, eu andei demais O resto Olha uma Cruz Cara Que pobreza Que tu me deu, cara Dá dano em todos os inimigos Baseado em quantos seguidores você tem Ah, não Seu mer... Bate nele Vai embora Tema Tema os cordeiros Ai, escudei Eu tô confundindo toda hora Os inimigos em meio do caos Como é que é? É mal que estão chegando Os inimigos em meio ao caos Ah Eu nem sei o que que eu fiz Ou tu quer uma arma Que é tipo um... Como é que é? Um canhão Eu quero Um foguinho É pra qualquer coisa Ah, peraí Peraí, peraí Nossa, eu tenho tiro É meio curto o alcance Bora Ah, deixa eu reciclar Ah Tá Só uma moedinha Ah, mas pega Mas pega só de perto Acho que era literalmente um Aí, ó Pega um cano de pé Só tô pensado Eu quero E aí, eu vou matar o chefe Matar o chefe com uma pistola Cala a boca, mano SMT Ah, eu pensei que ele ia se matar, velho Vou dar tiro em todo mundo Nessa coisa Pô, desligo Minha goza E eu tô Ah Eu tô sem bala Eu esqueci que a minha coisa A porra da relíquia, seu porra Eu tô sem bala, calma Ai, eu me matei Pera, pera, pera Eu vou te salvar Não sei como, mas Eu tô sem coração, meu Deus Não dá Não consegue Tá quase, quase minha Não, eu tô sem bala, velho Ah, o espaço desvia Ah, mas eu já sabe Sim, só que eu tô sem bala Isso que é o problema Dá pra andar Aí, consegui Serra das minhas munas Cara, eu não consigo Não, ela tá de boa A gente vai dar um puto já Te deu um tiro, né Agora me carrega Como é que tu vai sair daqui, mano? Ai, eu vou Eu vou engatinhando É, tu vai Pegar o olho, velho Pegar o olho Vai engatinhando Eu vou Ai, ai, ai Obrigado, Deus Olha o passarinho Ai, te salvou Nossa, coitado do passarinho Nossa, coitado do passarinho E ai, mais um dia neste culto maravilhoso e desértico A bosta de culto É, a gente não consegue É, mas está É foda O que você quer falar? O que você quer falar? Líder, o culto está crescendo Estou vendo? É hora de você dar ele o nome Tá Qual que vai ser o nome do culto, velho? Véi, não sei Agora é só vez de escolher Fing Ah, vai ser culto do Leme, então Nossa, tá bom Tá, caramba Ai, porra Meu controle é sensível Morreu, hein Tá, é Cu Porra, eu estou digitando É os The Lendes Ah, vai tomando cu, então Choose the name Choose the name Cu Tá, escolhe cu, porra Tá Ah, vai trabalhar Pegar pedra Porque tu pegou madeira Ele falando cu Cara, ele está com fome, mano Deixa eu fazer uma comida aqui Faz comida de bosta Pior que não dá ainda Vai comer aqui, ó, mano Tá É Vamos jogar naquilo bônus com o ratal Para sair essa coisa aqui Porra Mano, ele cagou Vai limpar, seu bosta Nessa casa? É Quero jogar com ele ali Pode ser, véi Ah, dá pra jogar copy. Vou jogar copy. Vou jogar copy. Sabe jogar? O cara não lembro. Tá, então, tipo... Eu peguei um 3, né? Deu escolher onde é que eu boto ele. Tipo, eu quero botar aqui. Aí se tu pegar um 3 também e botar aqui na fileira, na mesma fileira que eu botei o 3, daí tu vai descartar o meu 3. Ah, tá. Ué, mas... E aí quem tiver mais pontos, vê isso. Ah, tá, tá, tá. Eu tenho que colocar na mesma fileira até completar a outra? Não, pode ser qualquer uma. Ah, tá. É porque eu tenho que mexer com o WSD. E já que eu peguei mais um 3 aqui, daí vai multiplicar aqui. Entendi. Caralho, mano, você tá... Tá nos 3, hein? Tá vendo? Oh, não. Oh, não. Merda. Puta, que pariu. Não tô, mas não. Ah, isso aí. Nossa, pinhas aqui. Zadasta. Caralho? Não, não sei Ah não Ah não Ah não Acredito Ah acredito que eu colocado ali Pois é Ah parece pegar um 6 Caralho meu Que sorte é essa Isso não vai acabar nunca Né Se tu pegar um 6 agora eu me mando Moço Não 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 Amigância Não Tchau! 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 Porra! Ai, velho, colocava no outro Não, não crio, velho, não crio Isso não vai acabar nunca Pô, você não tem mais nenhum trem Mas tu pode acumular multiplicando aí Rapaz, se eu pegar um 6 Mas eu tenho que escolher Não! 6 de novo Não! Por favor, não pegue Eu vou perder, eu perdi Opa! Deixa eu pegar minha inspiração Ah é! Tem totem ainda Não tem totem Ah, aqui Primeiramente, meu príncipe Tu não vai ter essa forma, tá? Isso aqui é muito feio É Cara, tu vai ser Uma raposa, né? Um clássico Um clássico nome de raposa De corrente Aí, negócio, aí Meu AC aqui, ó Vai pegar madeira Vai pegar madeira Na real, não precisa de comida agora, é Mano, eu quero... É, então, tipo... Cama pros bichos, velho Cadê eles, senão vão dormir Por que não tem cama, jogo? Cara Olha o cabinho Não tô achando que a gente vai ter que... Ah, cara, tô fazendo foto Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Tem que coisar aí Aí, sim, filho Quer fazer as honras? Aham Aí É É Fica segurando Não vai fazer de propósito, né? Ah, vou Aí, dá pra fazer a cama? Yeah Fazer a própria Fazer a cama Não, vai ser depois Já perguntamos sobre... Espera, eu não consigo... Eu não consigo pro lado Calma Meu Deus Meu Deus Calma Não consigo pro lado, pentei Ai, meu Deus Pode arrastar com o mau Mas não vai com o mau, você também Coisa... Bom, igual a gente pegou tudo daqui que dá pra pegar por enquanto Ó, tem um tronco aqui É Vamos fazer... Vamos fazer... Ó Dá pra fazer a cama Ah, precisa... Não dá pra fazer a cama Não Dá aí, dá oi Dá pra fazer tempo Não sei, eu não consigo Pera, coisinha É 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 Mais uma pedra Ô, controle, filho da p*** O controle Contridão, morrida É É É É É Cacho, eu meto aqui nesse cantinho aqui Porra Ei Vamos fazer a missa? Vamos, vamos, vamos fazer a missa Tem que, tem que... Tem que... Quer fazer aqui? Tem que... Tem que... Agradecer Jesus Ai, que bom! Ele fica atrás É Não tem mais nada pra fazer, suponho Dá um sermãozinho diário, hein? Já dá um sermãozinho diário Já foi Até já foi Até já foi É a missa Amém, irmãos Tá aí a cama, mano Como é que fica? Zeca, cadê? Ah Aê Ai, realmente Caralho Os dormitórios Fazer uma sessão de dormitórios Os dormitórios Não, eu preciso de mais uma, porra Peraí, não tem mais... É, não tem mais grana Falta uma mísera moedinha Caralho, velho Quando que a gente vai arranjar essa grana? Vocês podem dormir juntos Pra ajudar a cara Vamos matar pessoas? Não, vamos Vamos, se for possível Oxe, meu botão de desviar mudou Oxe Dois marcas Cara, não tem nem o que a gente fazer agora Já era Cê quer um tentáculo ou cê quer um negócio que explode? Olha, 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 pode escolher Pode escolher, pode escolher Ah, eu dou um tentáculo Ai, meu Deus Os botão mudou tudo, socorro Como assim? É que eu atacava no quadrado Desviava no círculo, se não me engano Peraí Peraí Eu gosto de meter isso aqui perto da fazenda Fica bonitinho Peraí, será que funciona? Peraí Peraí Não Uff Tá Foi um pouco Eu acho que esse resultado te projeta isso Conversa normal Na conversa Peraí Peraí Cadê eu? Ataca Nossa, bicho Não me viu Peraí 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 Ah, mas esse aqui sou eu, tá? Ah, mas esse aqui sou eu aqui Money Money, money Peraí Peraí O meu Peraí É, vamos na lojinha da coelha, pegar um negócio de graça. 50% de chance de curar um coração, ou 50% de chance de ganhar um coração espírito, quer pegar? Vai, né? Bate. Nossa, isso aqui dá comidinho. Esse aqui é pra comprar. Pera, a gente pode escolher só um ou é pra comprar? É, escolhemos só um. Mas dá pra pegar uma moedinha aqui. Ó, mas tem um. Ah, tá, eu pego de graça. Quer pegar esse coração aqui? Quero. Nossa, não deixa... Nada. 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 Tchau. Coitadinha. Coitada nada. Então toma, então. Olha, dá pra sacrificar a vida. Eu não tô muito afim de fazer isso. O que que seria? Eu sacrificar a vida pra ganhar alguma coisa que eu não me lembro. Ah, tá, não. Deus me livre. Ai. Ai, sai. 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 Ai, deixa eu ir lá, bebê. Porra, meu gato, essas porra. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah, acho. É, ela dá. Ah, faltou um. O arqueiro ali. Au. Ai. Tomei também. E aí, mano? Nossa, bem que a gente tá... A gente tá... Olha, mano. Dá pra viar e o olho muda. O olho que tá machucado. Pera. Eu não consigo gritar mais. É, não dá pra fazer. Minhas habilidades. Porra. Morreu. É. Ai. Ai, não consigo fazer meu bagulhinho. Vai, tem que. Vai, tem que. Na caixa de cima, sai. Aí. Eu acho que o bicho dropou um coração e daí tu pegou. Eu também acho. É, dropou mesmo. Eu pego ou você pega? Ai, papo. Tem dois aqui. Tem três? Caralho. Pega ali, pega outro. Sumiu. Pega. Fez por isso mesmo. Pega logo. Troca. Quem que troca? Se quiser pode patrocar. Dei, a gente recicla o outro aqui. Calma, 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 calma. Espera aí. Carta, 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 carta. Beijo. Quero fazer as ondas. Quero fazer as ondas. Quanto, quanto, qual, esse aqui? Tanto faz, tanto faz. Vai, né? Não sei. Me ajuda. Já que tu pegou a espadinha que dá menos dano, só que daí tu pode pegar o por meio ali. Ah, você vai, ah, é, você esqueceu, você ganhou o outro. Ah, tu pode usar a tua relíquia em qualquer momento também. É. Só que, pera. Ai! Pera, espera. Porra, eu tô tentando dar o meu ataque de tentáculo. Nossa, foi louco. É foda. Mas a gente morreu. As mãos morreram. Nossa. Calma, alguém cagou. Eu e o Teco ficou com o em algum lugar. O que foi? Chamando aí. Ah, ele quer fazer uma fazendinha. Não, porque ninguém cagou, não. Ah, não, cagou sim. Pessoal, eu sou foda. Mentira, que tá lá em cima, eu tava emocionando. Minha mãe não tá emocionando, não. É lá em cima, o negocinho da bactéia tava um pouco abaixado. Não, não sei. Cadê? Cadê o quê? O quê? Ah, bom. Fazer foto do mito. Fazer comidinha. Vamos fazer um sermãozinho? Faz a missa agora. Que neném. Deixa eu ver. É, não temo pedra. Peda. É, mudra. É, vamos tentar de novo. Tá. Que não veio a Marcelo dessa vez. Pode, escolher. Pode, vou pegar o Marcelo. Ok. Vamos totalmente da sombra. Não, pera, pera. Botei, botei errado. Não, botei errado, pera. Pronto. Ah, eu esqueci que tem um botão, que dá pra dar um ataque especial. Ou não desbloqueamos isso ainda. Ah, que legal. Ah, legal. Aqui, carta, carta, carta. A gente fica conectadozinho. Tanto faz, os bons é bom pra todo mundo. É, tanto faz. Ah, mas calma, você vai... Ah, o quê? Flor. Ah, tá, flor. Ah, tá, que é útil. Ah, oh. Já retoma perto daqui, vamos voltar. Uau, não tem ninguém aqui. Uau. Boa, não caia contra a parede. Deixa eu testar no pão. Zubate. O que é que eu botei? O que é que eu botei? É, eu não sei o que é que eu botei. Ai, caralho. Tomei, tomei bonito, viu? Esse Zubate. Grãs. Vamos pegar o seguidor? Bora. Mas aí é de loja, né? A gente compra o seguidor. Mas talvez ele dá de... Olha, quatro. Ah. É, só quatro. Eu vou roubar ele, caralho. Vou brigar picanha aqui com o Lula. Eu vou xingar ele, hein? Eu vou xingar ele também. Nossa, Grote. Você sai desse vocabulário, mano. Ele não cala a boca, velho. Pronto, peguei o dinheiro de volta que a gente pagou. Eu quero meu dinheiro de volta. E aí, eu estou com o dinheiro de volta. E aí, você está com o dinheiro de volta. Eu estou com o dinheiro de volta. OU. Porra do errado Aí O burro do Sheck Ah, velho Tadinha do bichinho Pra teu coraçãozinho também fica Fica roxo ou fica só pra mim? Hoje como assim? Quando a gente vai pra próxima fase, por exemplo Fica roxita A tela sim Caralho, eu tô tomando Porra Uma pedra em mim Uma pedra me matou Vai, escali Eu tô de boa Pode, 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 pode fazer isso Se quiser mudar alguma coisa Olha, dá pra matar o Kassi Espera Esse é o máximo Epa, ai É, espinhosos Ai Ai, meu controle As vezes tá meio... Normal Eu acho que tu tá... Eu acho que eu tô... Me aleviando Ele tá com a caneminha Ele tá com a caneminha Ele tá com a caneminha Ai, você não subate Não subate Ô, controle, filho da fruta Tá com drift, porra Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos debaixo Você não consegue, não Consigo, consigo Não Meu Deus Eu peguei correção Pelo menos ele dropou Ai Ai Ai, meu Deus Meu Deus, tá Concordo, concordo Quer pegar alguma coisa? Ué, se tu quiser Boy, eu gosto dessa coisa aqui Se quiser pegar uma pentaculo Tá aqui Não sei se eu troco pelo meu... Acho que não, né? Ele levou, então, a reciclaque Recicla 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 Ai, velho Ah, não, a gente tá conectado ainda Ai, porra Tô me confundindo essa merda De novo Ai Costume de ser o... Ai, caralho Capita Branquinha Ai, caralho Acabou, soube Cuidado Acabou, não, amigable Ah, pequena Calculei a hat O que é isso? O que é isso? É isso aí. Não foi, né? Onde? Oh eu não sou. Oh não, eu vou ficar por são.. A super são... Um demônio daqui. Algum dia Um ano você consegue Nossa, velocidade Meu Deus, meu Deus Consentência Você consegue Eu vou te escravizar Osso Osso Ah, o que é isso aqui? Vamos decorar no escute Eu gosto de meter isso na entrada do cemitério Nossa, eu meto no baú Eu tô no baú, velho Eu tava no baú Eu tô no baú Vamos botar pra casa Nossa, bem na entrada do cemitério Pelo menos é mais no matinho Antes de pegar esse cara aqui eu vou fazer mais uma caminha pra não ter reputação negativa Tá bom Nossa, tem um pedregulho que vai ficar aqui Tem uma montanha bem do lado Poxa, cadê o... Cadê o... Cadê o Clebinho? O Clebinho é pra tá dormindo Gente, ó Ih, tá morrendo de fome Tá morrendo de fome Eu acho que o Clebinho morreu de fome, velho Mano, para Essas coisas não Ali Ai, Clebinho Morrendo de fome Vai, Clebinho, vai, te ajudo Vai Ih, porra, Clebinho Parece que tão chumando ali Nick, agora não Peraí Peraí, espera Não tem alguém Só isso Ele não vai comer, mano Onde é que ele tá indo Vai comer Ah, mas deixa eu mandar ele comer Ah, vai pra onde, velho Já que ele é cego Cego Quer fazer as honras aqui? Faz tu Tá bom O próximo é o peito Ah, tu vai ser Nossa Peraí, peraí Que tu tem uma ideia Controle Rainwork Porra, não deu tudo, cara Que saco Controle Fica aqui bem Devagarinho Ah, eu odeio meu controle Controle, dando mais burrito Foda-se, vai ficar assim Noodle Slide Rainworld Meu Deus A borboleta consegue ter barba Né Oh my God Ah, mas tem mais outro, velho Que bom que eu fiz duas camas Vamos tentar randomizar Não, não Ahn Hum Burro Tá bom O burro é do marrom É, marrom O cinzinho é lá, perfeito Aquele, esse aqui? Não, não, esse ali que tu pegou antes Calma Calma Porra, esse aqui? Esse, né? Calma, deixa eu tirar Deixa eu arrumar Aqui Cara, agora que eu posso ir pra pensar O Culto do Dunlame nunca adicionou um dragão Cara, podia Mas eu acho que é só, tipo É, mas não faz sentido, né? Tipo, ser só animal doméstico Não Porra Que existe Tem unicórnio também Tem, sei lá Então, mas tu tem esses bichos aí Tem com cor também Cara, tu vai ser uma vaca O nome vai ser Um clássico Mimosa O nome de vaca Tem um pincelinho Mimosa Vai, mimosa Pera, tem culto Vamos fazer o culto do dia? Boa, boa Quer fazer? Vou fazer Sem rome Missa Todo mundo às oito Em ponto Na igreja Não é nem Missa das sete É a missa das oito É a missa das oito Tá Eu voto no curse Curse Curse, tá Amém Amém, irmãos Cara, eu tô só pelo avanço do tempo Pra poder pegar a moedinha Cara, tem que fazer outra câmera Ah, é Mano, eu fiquei parada no tempo Ah, pode ser até Mano, eu quero tirar essa pedra aqui Mas Seja pra depois Tá louco Ah, a gente não tem ainda Ah Como é que é? Lantação O que foi? Pera 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 Amém Ele quer uma comida de grana Dá pra fazer? Aham Uh, mas só uma? É, só uma Só uma Ele tem que mandar já de cara no do fly E comer um negócio de grana Ah, ele tá indo já Ah Começo Minha Delícia Delícia Não fica doente Por favor Não fica doente Não vomita em mim Olha o gato aqui Ele gostou Ae 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 A boca gato Meu Ná Não dá Não dá Ae Cara Deixa eu abrir Se for Esse Pode Ae Ae Gente, eu li Bruno em vez de burro Ai, deixa eu chamar alguém pra ajudar aqui, pelo amor de Deus Vocês é que estão comendo, mano Nicky, vem cá, Nicky Nicky, ai você tá conversando, desculpa Nicky, onde é que tu vai? Ele vai me ajudar a pegar peda, viu? Alguém cagou, ele foi pra outro lugar Completamente diferente Nossa, cagador É, ninguém vai ajudar a gente a fazer essas coisas É só nem você, Nicky Os competentes Aham O ginga é o que tá fazendo Tantan, Tantan, Tantan Tantan Nicky, pagou pra gente Ele vai cagar Ele vai cagar, quer ver? Não Nossa, seria muito foda se a gente tivesse Agora tem espaçando aqui pra construir Fazer bosta nenhuma É, a gente faz uma coisa aqui, rapidão Aí Iê, agora dá pra gente pegar o negócio de plantar aqui, ó Cadê? Acho que é Aqui A gente vai colocar antes É, tanto faz Não sei, eu julgo Aqui em cima? Pode ser? Procura não botar no cantinho Porque daí Quando a gente for fazer a fazenda Não vai pegar ela no cantinho Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não quero falar contigo É, porra Fizemos sete, mas beleza Foi? Deixa eu ver É, foi mesmo Não sei contar, desculpa Mas o que vocês capetam aqui nessas horas, velho? Tão conversando em cima da plantação, cara Né, mano? Não pode O que foi, Nuno, foi? Lugar nojento Ela falou que nós sumiu Escafou, foi nojento Elas também estão cagando de novo aqui, ó Meu Deus Vou colocar bosta aqui, né? Vassoura premium Agora eu posso sair voando É Opa Deixa ela matar Opa 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 Dá pra fazer um ritual Vamos pegar o galulho aqui, ó Aham Opa Opa Quer fazer? Vai Opa Opa Qual que a gente pega? É o de cima ali Esse aqui Esse É É Aí Agora podemos botar pessoas pra assar na fo... Opa Não Isso aí não Aí A gente faz agora ou... Eu acho que não precisa fazer agora Porque a deputação tá boa Tá cheia a barrinha Tá bom Tá bom Todo mundo está feliz Amém Agora todo mundo dormir Podia ajudar que tinha alguém com uma missãozinha Entra gato, entra Mas... Mas... Cadê o... Cadê o... Caia? Ah, você Tá lá, tá lá Ele tá ligado Ele tá ligado Ele tá ligado Não Puxa Ah, ah ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Tá aí, perdi uma ideia Coloca, é Que muda os negócios que eu quero colocar no meio Dá uma ceavadinha quando eu coloco no negócio Tá dando uma ceavadinha Tá dando pra mim também, tá dando uma ceavadinha E as sementes Pensou, pensou Ah, precisa de madeira Essa árvore aqui, essa árvore é boa Eu vou encerrar o vídeo, mas eu quero fazer uma coisa antes No outro save Aqui, ó Que porra é essa? Oxi Ah, aqui Entra aí, vai Mano Calma, tô com medo do que seja isso Nossa Pique, aconteceu o que eu pensei? Foi, foi o que tu pensou